Fala, turma! Beleuza, de volta! Patrão Henrique viajando, então a gente vai ter que dar uma trabalhada, né? Então, muita coisa pra falar pra vocês. Toca a vinheta! Como eu não tenho arquivo novo da vinheta, nós vamos de vinheta em manual. Depois de expor esses lindos que viabilizam o canal pra vocês, vamos lá. Primeira coisa, Letap Brasil Blitz em Brasília. Olha aí como é que foi. E aí moçadinha, Letap Brasil, nosso Peter Sagan do Cerrado. Fabião, o cara vai andar com a gente hoje, trouxe uma bicicleta. Vou falar com o pessoal do RH aí, dar a justa causa no cara. Galera ralando aqui, ó. A Thaís ali ralando e o cara vem passear, porra. Que história é essa? Não fui ainda, tá tudo montado já. Já trabalhei. Ah, então tá certo. Chegou aqui às quatro, né? Às quatro e meia. Ah, tá certo. E aí? Vamos ver. Expectativa. Não, vamos ver, né? Falaram que tem subida aqui. Eu quero ver treinamento pro Letap. Só plano, só vejo o vácuo. Tem até linha de sprint o treino. Vocês estão ouvindo, né? A gente vai gravar isso aqui depois do treino. Então... É, treino de vaca hoje. É, você vai ver. É embalado ou a vaca? É embalado ou a vaca? Vamos embalar. Não, vamos embora. Pedalar, conhecer a Blitz Brasília aqui, junto pedalando, vai ser super legal. E qual é a ideia pra Blitz hoje? Meu, o pessoal hoje tem todo o suporte dos patrocinadores da Blitz. Então a gente tem gel na Sting, tem água, vamos abastecer todo mundo aí pro treino. E tem todos os produtos de loja com desconto. E tem uma surpresinha na inscrição que quem passar aqui hoje tem uma coisa ímpar. Só quem passar aqui pra saber. E tem hoje e tem amanhã também, né? Hoje e amanhã. Sábado e domingo a Blitz está na ativa. A gente está aí, ó. Letap Brasil, vamos nessa. Valeu, galerinha. Tchau, tchau. Repete o que você falou na entrada. É, tem subida. Ah, não, mas fala com mais gosto. É, tem um pouco de subida no seu buraco do tatu. Um pouco. Batizado, ó. Maranhão. Opa. São Paulo. Trouxemos o menino pra brincar no buraco do tatu. Lá em cima a gente volta a conversar. Morrendo. Aí, turminha, pós-pedal. Sorrindo. É forte ou fio? Feliz. Isotônico de abacate. Descípio de abacate. Buraco do tatu, plano, 50 por hora, pelotão. Não foi fácil aguentar a roda não, viu? E o buraco do tatu rima, né? Rima, né? Não é? O buraco do tatu. Morreu a gente, morreu. Bom demais. O cara está feliz assim que o vlog não foi no ar. Falando que o chefe dele descobriu que ele não trabalhou. Que ele pedalou. Não, eu trabalhei pedalando. Não, eu trabalhei em loco, chama. Quantas inscrições você fez no meio do pelotão? Várias, várias. Duas já estão certas. E já marcamos em pedal em campos, né? É. Aí, Fabião, o cara trabalhou mesmo. Está em casa. Valeu demais. Voltando, utilizando a mágica da edição. Hoje eu vou falar para vocês sobre três coisas. Três revistas. Dois ruins e um bom. Vamos começar pelos ruins. Lembram desse carinha aqui? Atresteel. Pois é. Minhas primeiras impressões sobre ele foram muito legais. Ele realmente ficou muito mais bem acabado que o irmão mais antigo dele. Ele é muito simples de usar. Dois botões você nem consegue errar. Então, absolutamente intuitivo. Isso é muito bacana. Mas, o que aconteceu com esse rapaz? Num dos pedaços que eu estava fazendo, Chuva. Ok. Funcionou tranquilo. Sem problema nenhum. No pedal seguinte, Botei na bicicleta. Quando eu fui ligar, A tela dele estava embaçada. E aí, bom. Estava funcionando, Mas com a tela embaçada. Toquei o barco. Segue a vida. Fiz lá o meu pedal. Depois de uns 15 minutos, A tela dele já estava seca. Sem sinal de embaçamento. Falei, ah, beleza. Deve ter. A chuva que eu peguei foi uma chuva forte. Tal. Ok. Fiz mais alguns pedais com ele. Beleza. Sem nenhum problema. Botei ele na mochila. Ele passou o final de semana na minha mochila dentro do carro. Cara. Segunda-feira eu fui pedalar. Tum. Embaçado de novo. E sem pegar chuva. Mesma coisa. Botei na bicicleta. Ele estava funcionando. E aí, toquei o barco. Cinco minutos depois. Nenhum sinal de embaçamento. O que acontece? Aparentemente, essa umidade não atrapalha o funcionamento dele. Não sei se diminui a vida útil. Isso é uma coisa que só o tempo vai dizer. Mas o cara que compra um produto desse aqui, um cara desse aqui, ele espera no mínimo que a vedação seja legal. Então, ponto negativo aí. O outro review negativo, eu não sei nem se vocês vão lembrar, mas acho que pouco antes do Brasil Ride, o pessoal mandou pra gente essa bomba aqui. É uma bomba da Crank Brothers. E eles costumam fazer coisas muito boas. Essa bomba, aparentemente, ela resolve tudo. Porque ela tem o dispositivo pra CO2 aqui. Ela é uma bomba de um volume bom. Então você não tem que ficar aqui, 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 aqui muito tempo. Ela enche rápido. E o que eu tinha mais gostado nessa bomba, é que ela vinha com isso aqui. Dentro dela, você enchia assim, você colocava isso aqui, que é um ímã. E aqui você plugava essa parte azul aqui no pito, da bicicleta, na válvula presta. E aí ele tem, inclusive, essa torção aqui, pra não forçar o bico da sua válvula. Ok. Só que o que aconteceu? Eu enchi, acho que, dois pneus com essa bomba durante todo esse tempo. E aí eu percebi que ela tava vazando. Quando eu fui, eu tirei. Quando eu fui olhar, olha aqui, ó. Saiu na minha mão. Então, na verdade, eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou jogar aqui embaixo. Tem um caminhão hoje que insiste em me impedir de gravar. Mas, vamos nessa. Vou jogar aqui pra baixo. Ó. Aqui dá pra ver, ó. Vou usar a ponta do outro. Tá vendo que tem um parafusinho aqui, ó. Esse parafuso é uma rosca, na verdade. E ele conecta. Não vai dar pra ver, porque eu já tentei várias vezes botar o foco nessa ponta aqui. Mas ele não põe. Tá vendo? Mas ele conecta nessa ponta. E aí, essa conexão com essa outra ponta. Peraí, deixa eu virar pra cá de novo. Foco. Essa conexão entre essas duas peças, ela é de alumínio. E, cara, esse alumínio que quebrou, ele quebrou. Então, eu não sei se foi um defeito de fabricação dessa peça que veio pra mim. Ou se ele realmente é frágil. Mas, inviabiliza o uso da bomba, ela quebra, não tem o que fazer, não dá pra fazer gambiarra, não dá pra fazer nada. Então, é um outro review que prometia muito e que, pelo menos, o que mandaram pra gente aqui, falhou. Então, e por último, o último review que eu quero mostrar pra vocês, são as primeiras impressões desse relógio. É o 735XT da Garmin. Eu vou tentar botar aqui, mas eu quero ver se ele vai pegar. Não, vou ter que botar aqui embaixo. O cavalo já tinha virado, mas vamos virar de novo. Olha só. Esse é o relógio, vou acender ele aqui pra vocês verem melhor, tá vendo? Ele é um relógio de pulso da Garmin. Ele tem, eita, esse sistema de leitura. Volta, foco. Então, daqui dá pra ver melhor. Volta, foco. Obrigado. Ele tem esse sisteminha aqui de leitura de frequência cardíaca no pulso. Então, você passa o dia inteiro sendo monitorado. Isso é muito legal, porque é esse sensor que monitora o seu sono. E pra mim, o grande destaque do relógio é o monitoramento de sono. Eu tenho uma dificuldade pra dormir, e esse relógio tem me ajudado muito a monitorar meu sono. Inclusive, a escolher que dias que eu furo treino ou não. Os meninos vão me sacanear a falar que eu furo muito, mas... Tô pautando meu sono por aqui, tô tentando dormir um pouco melhor. Além disso, ele tem um milhão de funcionalidades. Você pode, inclusive, mudar a carinha dele. Você tem aplicativos específicos pra atividade física que você mais faz. Então, se você corre mais, tem aplicativo específico de corrida. VVO2 máximo. É um mundo de oportunidades. Eu tô começando agora com ele, e eu já testei ele correndo, pedalando. No ciclismo, eu vou fazer alguns testes, mas eu nem tô colocando muito, porque esse sensor que te monitora no dia todo, ele não é muito bom em atividade física. Então, você tem que botar a fita cardíaca. Aí, botando a fita cardíaca, o meu Garmin ciclocomputador já capta ela. Aí, pra ter que baixar o arquivo daqui, depois de lá, eu já jogo tudo pro Garmin. O Garmin já faz o trabalho dele. Então, por isso que eu não tô usando para o ciclismo. Mas depois eu até vou fazer um review sem utilizar o Garmin, utilizando só o relógio pra ver se vale a pena utilizá-lo ao invés do ciclocomputador. Mas, mais pra frente eu faço esse teste. De qualquer forma, eu tô gostando muito. Ele é muito leve, muito fácil de usar, não te atrapalha em nada. Eu não gosto de nada me pegando, mas por aqui tá ok. E aí você vai me perguntar, por que o review do relógio? Eu vou te explicar. Eu pedi esse relógio pra Garmin porque a gente tá com algumas ideias de expandir um pouquinho a nossa atuação no canal. Então, eu tô preparando um projeto de triatlon, que é um esporte que tem tudo a ver com pra quem pedala. E a gente ainda não falou dele aqui. Então, estamos trabalhando nesse foco. E aí, porra, comecei a fazer coisa do triatlon. Comecei a correr, aí eu falei, opa, por que não levar a corrida, por exemplo? Então, essa é a minha pergunta. Vocês querem que a gente expanda um pouco o canal, trabalhe os outros esportes que a gente pratica? Então, por exemplo, o Henrique pratica tiro esportivo, a gente brinca muito de airsoft, a própria agora corrida, a natação. Se vocês quiserem, a gente começa a trazer conteúdo desses outros esportes. Então, por favor, comentem aí e nos ajudem a montar a pauta do nosso canal. Belezinha? Galera, por hoje é isso. Compartilhem nosso vídeo, dê um joinha no canal, responde as nossas enquetes aí e tamo junto! Valeu!